Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado eu começo a sentir a energia voltando aqui, tá, então assim, estamos indo, estão me deixando voltar, estão me deixando sonhar, certo, voltando aí a qualidade operacional aqui, EBITDA voltando a operar, começando a resolver a estrutura de capital do pulmão que estava meio lixo, mas a direção aqui me parece certa, certo, bom dia a todo mundo, são 8h36 da manhã, tá, eu vou fazer um pouquinho correndo aqui porque a gente já tem teleconferência que eu tenho que acompanhar, é às 9h da manhã, tá, são 8h36 da manhã do dia 9 de maio de 2024, tá, o vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição, como sempre, link da lojinha também lá, onde temos pérolas como essa daqui, certo, todas lá disponíveis, eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião, sobre investimento, a forma como eu invisto, não é, de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, dá pra venda, você dá um pouquinho de brecha pra criança, a criança já fica toda, toda serelepe já. Isso dito, fechamento de ontem, misto pro portfólio, tá, um volume fraco, acontecimentos, a gente começa já com a passada ali, ativos no Rio Grande do Sul, né, a MRV com 20 canteiros parados, canteiros de obra, né, parados sem previsão de retorno, o que faz total sentido, dado que a gente ainda tem, por exemplo, o Rio Guaíba ali, consideravelmente acima da faixa de normalidade, tá, lojas Renner com 370 funcionários afetados e 20 lojas fechadas, não é a grande coisa no Great Scheme of Things, na grande, é, no horizonte das coisas, mas de qualquer forma, dá uma ideia aí de como tá sendo afetadas as operações, eu não vejo nada disso afetando especificamente ali, negativamente, qualquer dessas operações, tá, não é o fim do mundo, pras operações, tá, o desastre, ele é muito mais uma questão humanitária do que qualquer, propriamente, é, referente às operações, mas não deixa de ser algo que dá uma ideia de como é que estão as coisas lá. A Localiza, fechando 40% das agências no Rio Grande do Sul, e ali a gente vê, é, tem uma foto aí que tá circulando, que é a loja da Localiza, assim, com água pela metade da loja, que é simplesmente impressionante. Copom reduzindo juros em 0,25 ponto percentual, tá, isso implica numa redução do ritmo de da, 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 da taxa ali de queda, né, era esperado, lá inicialmente, né, antes de ter todo o embrólio, era esperado meio ponto percentual, a gente tem ali uma decisão dividida, 5 votando, 5 e o presidente, o Campos Neto, votando por 0,25 de redução, 4 votando por meio ponto percentual de redução. As próximas decisões devem ter forte dependência dos dados entregues nesse meio período, eu ainda continuo, não vejo como problemático, continuo vendo como, é, previdente, tá, o movimento, mas continuo vendo ali como alinhado pra gente ter a continuidade do arrefecimento do macro, e por mais que em menor velocidade, é, por mais tempo, ter a continuidade da redução dos juros, de qualquer forma a gente já vê as operações, grande parte delas no portfólio ali pelo menos, é, operando super bem mesmo com, é, juros nesses níveis. A gente vê, por exemplo, o Ojas Renner com lucro fortemente, com uma evolução forte nesse trimestre, a gente vê Guararapes com melhoria contínua ali na parte da mídia financeira, o que mostra reflexo menos agressivo dos juros no cliente final, por inadimplência e por aí vai, a gente vê a melhoria dos dados do banco no grupo Casbahia, então, assim, uma continuidade ali de melhoria contínua, é, a redução da velocidade dos juros não afeta propriamente, negativamente, as teses, tá, é mais do que normal, era algo esperado que eventualmente a gente estivesse chegando nesse ponto onde exige um pouco mais de pensamento antes de tomar as próximas decisões, então deve ser cada copo aí uma discussão ali sobre o que fazer com a meta, com a meta não, desculpa, com a taxa. É, Conteminas, a parceira da XIN lá entrando em recuperação de Ticel, tá, na época, teve todo um oba-oba, porque vai fazer parceria com a XIN, vai explodir, bababá, o preço fez assim e blá-blá-blá-blá na sequência, é, foi questionado em live, isso foi comentado em live, tem seleções aí que eu postei no short e no real, embaixo ali nos comentários, e voalá, certo, não funciona na base nárnia, pode, prelim, pimpim, mágica, certo? E diga de passagem, a XIN agora tá toda choramingando, falou que não tinha vantagem competitiva com o imposto, agora o mesmo presidente da operação aqui no Brasil, tá choramingando que vai ter que aumentar os preços, que não vai cobrir imposto pra cliente, é, meu amigo, bem-vindo à realidade. É, princeso, varejo vindo novamente acima do esperado, tá, é, zero, é, estável versus o mês passado, em março, e 5,7%, era esperado na queda, tá, e 5,7% versus o mesmo período do ano passado, tá, o varejo restrito se encontra aí 7,1% acima do pré-pandemia, ou ampliado 4,9%, é, é, Reddor e Bradesco criando joint venture pra rede hospitalar, tá, 50, mais 1%, ali, né, o 50,01% da Reddor, que tem o controle da operação, e fica também responsável pela gestão dos hospitais, o que faz total sentido, dado que a subsidiária ali do Bradesco, a Atlântica, é uma operação que justamente entra com pares que saibam o que estão fazendo, e aí acaba sendo meio que o sugar daddy, né, o financiador ali da operação. A multi que a gente tem no portfólio fechando acordo pra fabricar e distribuir celulares da OPPO, eu dei uma olhada online, bem interessante os celulares, tá, novos moldes, é, do tipo de acordo pra venda de celular, é algo que a gente tava saindo fora, certo, smartphone, é, esses novos moldes presentes nesse, nesse acordo, como comentado na análise do quarto trimestre de 2013, vale a pena dar uma olhada, tá, bem positivo, vejo como uma evolução aí, é a continuidade aí de poder, é não ter que descontinuar essa, esse tipo de produto mais, fazendo de uma forma que pra gente agora não envolve mais risco, tá, o ganho talvez seja menor, mas não tem esse problema que a gente teve agora com o estoque, ter que medir o quanto o mercado vai absorver ou não vai, o quanto aquilo ali vai ficar obsoleto ou não vai, então, por favor, toque isso daí, vamos focar no que interessa. Na nossa qualidade ali, que é distribuição e fabricação nesse caso, né. A Vale dando férias coletivas pra equipe de Onsapuma, a Mina, tá, por continuidade da suspensão operacional, isso daqui a gente vê há algum tempo, mas simplesmente parou-se de falar, a gente teve a suspensão operacional e teve uma liminar contra e aí quebraram a liminar, quebraram a liminar, derrubaram a liminar, derrubaram a liminar, ficou suspensa por um bom tempo e agora, aparentemente, no Pará ali, a Onsapuma suspensa há tempo suficiente pra Vale simplesmente dar férias coletivas pra equipe, então aí o governo cutucando ali, incomodando a Vale, né. Ativos que eu tô observando mais de perto com base no fechamento de ontem, Grupo Caso Bahia, Pets, Guararapes, InfraCommerce, Ambipar e Açaí. E dúvida, dúvida, eu tô sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas tô sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a mensagem da Bolsa opera como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e vambora agora que tem um monte de teleconferência no Stories do Instagram, certo? Tem todos os resultados ali, tem uma cacetada de resultado pra ser entregue hoje também, hoje é o dia mais cheio num dia só do portfólio, tá, então a gente tem aí um dia que eu vou me estender com vocês aqui até bem mais tarde. Valeu galera, beijão!